Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o nosso vlog começa aqui no shopping da Columbo Circle pra gente visitar o Whole Foods, que é uma rede de supermercado aqui nos Estados Unidos, orgânico, com muito produto gluten-free, vegano, então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês que dá pra comer saudável sim morando nos Estados Unidos, e dá pra fazer lanchinhos veganos durante a sua estadia em Nova York de uma forma bem, bem saudável, então vamos nessa. Ó, R$3,99, orgânico, com fibras, tem esse de hemp seeds, que é, sim, semente de maconha, mas não deixa doidão, é só porque a maconha, ela tem muitos nutrientes, ela é uma superfood, é o que falam, né? Tem várias marcas de cereais. Oatmeal, que aqui é muito comum, que nem o muesli é comum lá na Europa, aqui eles têm o oatmeal, que aí é tipo, nesse copinho você coloca água quente e vira um mingau de aveia. E daí isso aqui no inverno, pra comer de manhã, é muito gostoso. Ó, tem de gluten-free, aveia gluten-free, R$1,99 cada, tipo um cafezinho da manhã, quando você pega um Airbnb ou um hotel que dê pra fazer, tipo um apartamentozinho, ó, um café da manhã super barato aqui. E dá pra levar pra casa também. E tem os maiores, ó, que daí custa R$4,99. Vários. Aqui, ó, aveia, aveia, oats, é aveia. Você pode escolher qual iogurte você quiser, tem tipo de coco, dessa marca Soul Delicious, custa R$6,49 esse potão aqui que tem 680 gramas. Tem também de leite de soja, leite de amêndoas, que esse aqui, tipo, imita um grego com super proteína e tal. E esses preços são legais, ó, ou dois por três. Um por R$1,99 ou dois por três. E tem vários outros aqui. Tipo, é uma infinidade de iogurtes veganos. Eu sinto tanta falta de comer iogurte em casa. Essa marca Soul Delicious, Dairy Free, tem vários sabores, ó. Esse aqui é de limão, pêssego, blueberries. Agora começa o paraíso dos leites vegetais, que no Brasil é tão caro. Aqui, ó, R$2,99, quase dois litros de leite. Tem de soja, tem de amêndoas, aqui também R$2,99. Esse Almond Breeze, essa marca ali, ó, é uma das mais famosas. Eu lembro que minha host family comprava muito. Jura? É muito caro. Sério? Eu achei no Brasil e em Sorocaba, era R$18. Esse era o mais pequeno. Absurdo! E aqui é dois por cinco. Tem até de chocolate. Cara, deve ser muito bom. Tem o original, tem o de vanila, que é baunilha. E tem vários outros. Olha o design desse aqui, desse Califia Farms. É muito fofo. E tem vários sabores, ó. Tem de avelã, tem com baunilha e coco. Tem de amêndoas. E tem até café gelado com leite de amêndoa. Vê se isso aqui não é um paraíso. É um pouquinho mais caro, mas tem um litro e meio aqui. Tem leite de remp até. Meu Deus, que show. Não, mas tem cada caixa. Eu sou apaixonada pelo design das coisas. Olha essa caixa aqui de leite. Meu Deus, é a caixa mais bonita que eu já vi na minha vida. E aí, aqui tem muitos cookies. Eu amo cookies. Olha essa meio imitando Oreo. K-Tools. Tem essa Enjoy Life aqui, que parece ser bem gostosa também. Ó, o preço. 5 dólares essa caixa. Esse aqui também é 5 dólares. Ah, esse aqui a Marta compra sempre, né, Marta? Esse é o versão grande do que eu sei. Tem 16 gramas de proteína esse. Caramba. Ó, essa é a margarina vegan e aqui é tipo uma massinha de cookies pra você fazer em casa. E é glúten free ainda. E vegano. Esse aqui é tipo pedinho de chocolate. Ai, pedinho de chocolate tipo flan. Ai, meu Deus. Com leite de amêndoa. Tem bacon vegano. Veg bacon strips. E custa 4 dólares. Cara, isso aqui deve ser muito interessante. Olha só, dá pra ver um pedacinho dele ali. E aqui tem várias outras carnes. E daí essas aqui, por exemplo, esses veg burgers, são orgânicos e daí tem alguns sabores. Esse teriyaki, tem esse Santa Fé. E acho que vem quantos aqui dentro. Dois hambúrgueres. E tá por 5 dólares. Ó, tem vários tipo chili, tem falafel. Esse aqui é legal. Bolinhas de quinoa e couve. Nossa, esse aqui deve ser muito gostoso. E é 6,29. Esse é o Beyond Meat. É um burger que eles criaram. Há quase dois anos já que tá no mercado. Que ele é imitando carne. Cara, parece muito carne. A aparência. Olha isso. A aparência é muito de carne crua quando tá crua. E quando você faz o gosto, eu não tô brincando, é gosto de carne. De hambúrguer, né? Tipo, vem de hambúrguer mesmo. É um pouco estranho pra quem não quer sentir gosto de carne. Mas quem tá na transição, né? Pra ficar uma coisa com saudade, assim, alguma coisa. Ou amigo que quer comer uma coisa vegana, mas tá com medo. Pode dar, que é maravilhoso. Ele custa hoje 5,99. É o preço da verdade que sempre foi. E vem dois, né? Vem dois. 6 dólares. Se eu parar pra pensar, em dólares, né? Não é tão caro. Porque um hambúrguer bom, né? Pra comprar, assim, de marca boa. Aham. É um pouquinho menos que isso. Mas, tipo assim, é um burger super incrível. Então, esse aqui tá bem parecido. Que legal. Fica a dica. Ó, e tem também, tipo, esses embutidos que parece presunto, sabe? Esse daqui é de feijão branco e couve. Muito show. Um pacotinho desse custa 3,69. Aqui tem tofu. Esse aqui é o baked. Que ele já vem com sabor. Ele custa 4,39. Tem quanto aqui? Tem, acho que, 300 gramas. E tem de vários sabores, ó. E aqui, chegando a minha parte preferida. Meu Deus, eu amava queijo assim. Olha só, esse queijo, ele foi de coco. Chocada. É a melhor marca, eu acho. É a melhor marca de queijo? Tem vários, ó. Tem de tomate. Tem de coco. Olha esse de amêndoas. Tem mais vários ali em cima, ó. Tipo, picadinhos já pra colocar na pizza. E tem esses que é tipo queijo cheddar cremoso, sabe? Todos os preços ficam entre 4,99 e 4,39. Se vocês quiserem comprar, duas marcas muito boas indicadas pela Marta é esse Chow ou Kow. O cremoso dele, tradicional. E o cremoso dele, tradicional. Ou então essa marca Follow Your Heart. Que também tem vários tipos de queijo, ó. Cuidado, outras marcas. Tô no chão. Tem cheesecake de chocolate e de limão. E o comum, que é dairy free, gluten free e soy free. Tipo, não é feito com soja, nem com glúten, nem com leite veganinho. E tá por 7,99 na promoção. E é grandinho, assim, né? Pra dividir com mais pessoas. Além disso, também tem o Whip Cream. Que é a que eles usam tipo como se fosse um chantilly também vegano. E tem algumas marcas de sorvete vegano. Por exemplo, essa Soul Delicious, de novo. Melhor marca, porque tem muitos produtos. E é 5,99 e vem 4 picolés. Todas essas são veganas também. E o potinho custa 4,99, 5 dólares, cara. Meu Deus. Eu tô muito chocada. Vocês sabiam que Ben & Jerry's nos Estados Unidos tem opções veganas? Tipo, fudge brownie, caramel fudge com café. E peanut butter com cookies. E custa 5,99. Cada potão desse que tem, sei lá, acho que tem 500 ml. Eu tô muito no chão. Pizza por 10 dólares. Dessa marca também, Daia. Essa de mushrooms com garlic. Nossa, deve ser muito bom. Tem essa cheese lovers. Meu Deus, como eu tenho vontade de comer uma pizza de queijo. Ó, tem várias. Todas por 10 dólares. Isso aqui dá um lanche pra você, pro seu amigo. E aí, vocês rachando, 5 dólares pra cada um por um jantar, ó. Como é baratinho. E se você quiser se sentir como um americano e tomar café da manhã que nem eu, assim, quando cheguei no primeiro dia, com waffles. Tem esses que vem vários. Eu acho que vem seis, né? Ó, vem seis waffles por 3,79. E daí tem de vários sabores. Tipo, esse aqui é de blackberry. Tem de grãos. Tem de quinoa com amaranto. E saborzinho de pumpkin. Tem de dark chocolate chip. Esse aqui eu comi, é bem bom. Tem vários. Olha que legal. Por 5,39 você pode levar esse tofu scramble. Que é tipo, como se fosse um ovo mexido, só que de tofu. Feito com vegetais e coisas orgânicas e tal. Tem 22 gramas de proteína. E é tipo, uma refeição completa por 5 dólares. Olha que demais. Aqui no Whole Foods, que é o supermercado que a gente tá, né? Que tem todas essas opções veganas. Tem roasted almonds, que são amêndoas. E peanuts com um tempero especial. E aí você pode pagar. E aí sai a pasta de, ou de amendoim, ou de amêndoa. E tipo, é maravilhoso. Porque é super natural, sabe? É só aquelas oleaginosas ali, trituradas. E já sai pronto. Sem nenhum conservante. E aí você pode etiquetar. E usar os potinhos e tal. Ó, alguém fez e não levou pra casa. E aí tem mais potinhos assim, ó, de vidro. Que aí você pode repor, trazer sempre. Pra comprar as coisas a granel. E aí você não acumula lixo, não faz lixo. Não usa plástico, não usa sacola. E tem muita coisa. Muita coisa. Tipo, desde grãos, feijãos e tal. Até nuts, frutas secas, farinhas. Avelãs, pistache. Muita coisa. E também tem salgadinhos e tortilhas veganas, ó. Essa aqui é de arroz. Sem glúten, sem nada. Essa aqui tá custando 4 dólares. Tem essa gigante de milho amarelo e roxo. E tem várias outras, ó. Todas custam entre 2,99 a 3,99 dólares. Assim é fácil fazer a noite mexicana em casa, né? Olha essa tortilha aqui maravilhosa. Ela é em formato de barquinho. Pra você servir com guacamole. Ou o que você estiver fazendo só na noite mexicana. Isso aqui custa 5 dólares. Mas ela também é bem grande. Essa é de batata frita em óleo de amêndoa. Tem vários sabores também. Avocado. Essa aqui é frita em óleo de avocado. De... Abacate. Cara, tem uma infinidade gigante de chips. É só dar uma olhada no rótulo. Pra ver se é orgânico, vegano e tal. Quem assistiu o vídeo de mac and cheese vegano aqui no canal? Aqui em Nova York, nos Estados Unidos, você pode comprar mac and cheese pronto. Assim, ó. Dessa marca Daya também, que é a marca rainha, né? Das coisas veganas, aparentemente. Custa 4,99. E aí tem desse yellow cheddar. E também tem o white cheddar com veggies. Quer ver um negócio bizarro? É... Tuna, né? Atum vegano. Cara, isso aqui deve ser bizarro. Vegan tuna. Custa 5 dólares. Que caro. É pra almoçar até aqui no Whole Foods, porque eles têm vários bufês. Não só esse, mas tipo, tem mais pra lá, ó. E tem várias coisinhas veganas. Saladas, batatas, cozidas. Mil coisas. Você vem, faz a sua caixinha e leva pra casa. E aí você pode almoçar baratinho e saudável. E aqui na padaria, ó. Tem mil coisas. Que é do Whole Foods, não é? São de outras marcas. E uma das coisas que tá nessa ilha aqui, ó. Gigantesca, cheia de doces. É essa Abes. Que é uma marca que faz coisinhas de padaria vegano, sabe? Tipo, tem esses bolinhos de milho. Tem muffin de blueberry. Tem, vamos ver o que mais. Bolinho de chocolate. E é muito gostoso. É, não é carne. Ele é muito bonito. Parece ser, né? Qual que você gosta mais? Quem quiser um docinho no meio do caminho, tem fudge brownie. E vários docinhos vegans também. Esse custa 1,99. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour pelo Whole Foods. Que é um supermercado que você consegue encontrar em várias cidades dos Estados Unidos. Não só em Nova York. Morava no Colorado. Tinha lá. Então, não é um restaurante totalmente vegano. Mas ele preza por produtos mais orgânicos, mais saudáveis e tal. Então, é bem legal, né? Como vocês viram, tem várias coisas diferentes. Se você comprar comidinhas... Isso tem em todos os lugares, amiga? Essa prazo de alimentação? Tem? Eu achei muito legal. Porque quando você sai do supermercado e você paga, aí tem uma prazo de alimentação que você pode pegar talher, copos de papel, água... E comer por aqui mesmo. Então, você não precisa ficar na rua, no frio, comendo. Ou, sei lá, na praça, sabe? Se não tiver afim de comer na frente de todo mundo. Você pode pegar o seu potinho e vir comer aqui. Então, é isso aí. Não esquece de deixar o seu like. Comentar aqui embaixo o que você achou do supermercado. Comentar o que você gostaria de comprar, de tudo que eu mostrei. O que você gostaria de levar pro Brasil em montes. E também de se inscrever no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.